No próximo capítulo de Elas por Elas. Após Lara finalmente descobrir que é apaixonada por Mário, a ex-esposa de Átila vai decidir se declarar ao rapaz, deixando todos impressionados com o momento. Além disso, Natália vai atrás de Jonas pra falar sobre a foto de Bruno com Helena, deixando a irmã de Pedro muito impressionada com a resposta do pai de Giovanni. E pra finalizar, Pedro vai voltar de viagem desesperado, decidindo ir atrás de Thaís e contar algo que vai deixar a irmã de Mário espantada. Tudo deve acontecer logo após Lara cair em si e perceber que está apaixonada por Mário. Ficando bastante pensativa se conta ou não ao rapaz o que ela sente. Em contrapartida, Mário ainda vai estar bastante abalado com o que aconteceu com Érica. Ficando cheio de medo de perder o seu grande amor, Evilásio comenta. Não fica assim meu filho, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Raquel completa dizendo. A Érica é uma mulher forte, ela vai sair dessa. Mário então desabafa. O que tá mais me chateando nisso tudo, é que talvez eu possa perder a Érica de uma vez por todas, sem ter tido a chance de contar pra ela o que eu sempre senti. Eu amei essa mulher por todos os anos da minha vida desde que a vi pela primeira vez. Só que eu nunca tive coragem de dizer nada pra ela. E agora pode ser tarde demais. Deixando os pais de Mário muito tristes com o desabafo dele. Fazendo questão de dar apoio nesse momento difícil. Na cena seguinte, Lara vai aparecer ao lado de Nice, tendo uma conversa muito importante com ela. A mãe de Cris então fala. Será que eu posso dividir um assunto com você? Isso tá me matando por dentro. Nice responde. Mas é claro que pode, não se esqueça que também somos amigas. Lara então revela. É que eu acho que tô apaixonada pelo Mário. Dando um grande susto em Nice, que diz. Meu Deus do céu, você tá falando sério? Lara responde. Tem algum problema nisso? Ele é um cara legal e sempre me tratou bem. Aliás, é a única pessoa que realmente está do meu lado desde que o Átila partiu dessa pra outra. Nice então diz. Não, não tem problema algum. Eu só não tava esperando por isso. E por que você não se declara pra ele? Lara responde. Porque eu não sei se isso pode estragar a nossa amizade. O Mário já me disse antes que ama outra mulher. Talvez as coisas mudem a partir do momento em que eu contar a verdade pra ele. Nice então completa dizendo. Mas eu acho que vai ser pior pra você se não dizer nada. A sua vida tá passando minha amiga. Acho que já tá na hora de você superar o Átila e seguir a sua vida. Deixando Lara bastante pensativa com as palavras de Nice. Tomando a decisão de que ela vai mesmo atrás do detetive e vai contar o que sente por ele. Na cena seguinte, Lara já vai aparecer ao lado de Mário. Onde o rapaz vai estar muito abatido depois do acidente de Erika. Ela comenta. Eu te chamei aqui porque preciso te falar uma coisa. Faz pouco tempo que venho sentindo isso. E decidi te contar de uma vez por todas. Meu Deus, eu tô nervosa. Porém ela logo vai notar que Mário não está nada bem. Ela fala. Acho que não foi uma boa ideia te chamar, né? Mário responde. Me desculpa Lara, não queria trazer essa energia ruim pra você. Só que depois que a Erika sofreu esse acidente, eu não tive mais coragem de fazer nada. Lara então questiona. Você ama muito mesmo essa mulher, né? Mário responde. Sempre amei, desde a infância. Só que eu nunca tive coragem de dizer nada. Pode ser que eu tenha perdido a minha chance de uma vez por todas. Lara então vai se entristecer na hora. Percebendo que Mário não gosta dela. Tomando a decisão de não falar nada. Lara então comenta. Vai ficar tudo bem. Tenho certeza que a Erika vai sair dessa. Ela é uma mulher de sorte por ter uma pessoa como você. Mário responde. Você acha mesmo? Fico muito feliz de ouvir isso. Às vezes me sinto insuficiente. Lara então garante. Você é o melhor homem que eu já tive o prazer de conhecer. Tanto pelo carinho, quanto pela amizade. Você é muito companheiro Mário. Tenho certeza que muitas mulheres por aí estariam felizes com um cara como você. Dando conforto ao irmão de Thaís nesse momento difícil. Mas ao mesmo tempo ficando muito triste ao ver que Mário não sente nada por ela. Enquanto isso acontece, a briga de Helena com Jonas pelo divórcio vai continuar a todo vapor. Tudo começa durante uma conversa entre Helena e Miriam. Fazendo com que a inimiga de Sérgio tente mais uma vez se aproximar da Megera. Helena fala. Eu já tracei toda uma estratégia contra o Jonas. Ele vai me pagar muito caro por isso. Miriam responde. Você faz bem dona Helena. Isso serve pra esses homens verem que a gente também tem muito poder. Que a gente pode fazer o que bem entender. O Jonas vai pagar muito caro pelo que fez com você. Helena responde. Eu preciso agradecer pelo apoio que você vem me dando. Ainda mais agora que eu tô sozinha. Já que meu pai não quer que eu leve o atraso do divórcio pra frente. Ainda mais ele estando todo apaixonado pela filha da Adriana. São todos uns traidores mesmo. Miriam então finaliza dizendo. Mas comigo você não tem com o que se preocupar. Vou estar do seu lado para o que precisar dona Helena. Deixando a Megera muito feliz ao ouvir aquilo. Mal sabendo a mãe de Giovanni que Miriam tem um segredo que pode acabar com a família dela de uma vez por todas. Logo depois, Jonas e Adriana vão ter uma briga muito intensa. Já que o rapaz vai tomar algumas atitudes sobre o divórcio que vai deixar a Adriana revoltada. Ela diz. Eu não gostei de você ter ido falar com a Helena. Você precisa me avisar das coisas Jonas. Nós não somos um casal. Temos que fazer as coisas juntos. Ele responde. Me desculpa por isso, você tá certa. É que eu não quero ficar causando problemas pra você. A Helena é uma pessoa complicada. Adriana responde. Mas ao mesmo tempo eu não me sinto bem de te ver se encontrando com a sua ex-mulher. Fazendo assim com que Adriana saia de cena e que fique um grande clima de tensão entre o casal. Após essa briga, outra situação com Jonas vai acontecer, onde ele vai ser procurado por Natália. Ela comenta. Será que a gente pode conversar? Tem uma coisa que quero te mostrar. Jonas responde. Mas é claro que sim. Tô feliz de ver que você tá melhor Natália. A irmã de Pedro então diz. Eu quero saber se você sabe de alguma coisa disso. Mostrando a foto do encontro entre Helena e Bruno. Deixando Jonas assustado. Ele comenta. Meu Deus, eu não faço ideia do que isso significa. Eu não sabia que a Helena se encontrava com o Bruno. Natália responde. Pois é, nem eu sabia disso. Eu fui atrás da sua ex-mulher e ela me disse que isso foi uma festa da empresa. E que o Bruno entrou lá de penetra. Jonas então garante. Mas isso é impossível. Eu tava com a Helena nessa época. Eu tenho certeza que isso não foi uma festa da empresa. Deixando os dois ainda mais curiosos com essa história. Ficando claro que Helena tem mais um segredo obscuro em seu passado. Após esse momento de tensão, Jonas vai voltar pra conversar com Adriana. Onde vai pedir desculpas mais uma vez pra sua amada. A mãe de Isis, um pouco mais calma. Vai decidir aceitar o pedido. Fazendo com que o casal fique bem. Jonas então garante. Você não tem mais com o que se preocupar meu amor. Nós vamos ficar juntos até o fim. Eu tenho certeza que ao fim dessa audiência. Eu finalmente vou conseguir o divórcio e nós dois vamos poder nos casar de uma vez por todas. Deixando Adriana feliz com as palavras de seu amado. Ao fim do capítulo. Outra cena vai chamar a atenção. Já que Pedro vai chegar de viagem. Pois ele estava nos Estados Unidos. Porém o que vai chamar a atenção mesmo. Será que ele vai correr diretamente atrás de Thaís. Deixando a mulher muito impressionada com a situação. Garantindo assim que Pedro decida assumir o filho dela e também reatar o relacionamento dos dois que estava tão feliz. Já em um futuro não tão distante na novela. Sérgio vai ter uma conversa importante com Helena. Já que sua filha está focando tanto no divórcio com Jonas. Que está deixando todo o resto de sua vida de lado. Ele comenta. Você precisa voltar pra empresa minha filha. As coisas não estão ficando boas por lá. Você só pensa no divórcio com o Jonas. E o Giovanni está mais mal do que nunca. O coitado tá tendo uma série de crises de ansiedade e tá ficando sobrecarregado com as pendências da empresa. Helena então responde. Eu dediquei a minha vida toda pra aquela empresa. Ela não vai acabar se eu ficar um pouco fora. Além disso, eu não entendo até agora essa frescura do Giovanni com esse negócio de ansiedade. Na minha época isso não existia. Mas isso é culpa minha e do Jonas. A gente devia ter sido mais duro com esse menino. Sérgio responde. Não fala assim do meu neto. Ele é um grande garoto e é super esforçado. Aliás ele tá cobrindo a falta que você tá fazendo naquela empresa. A gente precisa estender a mão para o Giovanni nesse momento, procurar ajuda pra ele. Não trata tudo isso como se fosse uma grande frescura. Deixando Helena muito incomodada com as palavras de seu pai. Já que ela só consegue mesmo pensar no processo de divórcio com Jonas. Fazendo de tudo pra acabar com a vida de seu ex-marido. Enquanto isso, Isis vai levar Giovanni pra sua casa. Já que após Giovanni ter fugido e se escondido no abrigo de animais. Sua namorada e sua sogra vão dar apoio ao rapaz. Isis comenta. Agora tá tudo bem. Você já tá na nossa casa. Não tem com o que se preocupar. Estamos aqui pra te ajudar com o que precisar meu amor. Giovanni responde. Me desculpa por tudo isso. Não queria dar dor de cabeça pra vocês. Eu só não entendo o que aconteceu. Eu tive uma crise e na minha cabeça só veio sair correndo e me esconder. Quando vi eu tava dentro do abrigo de animais. Isso tá me matando aos poucos. Já não basta o estresse do divórcio dos meus pais. Agora eu tô tendo sobrecarga na empresa por causa do abandono da minha mãe. Que só sabe falar do divórcio dela com meu pai. Adriana então comenta. Olha meu filho. É normal você estar desse jeito. É muita pressão em cima de você. Mas posso te dar uma sugestão? Acho que já passou da hora de você procurar a ajuda de um médico. Vai ser a melhor forma de você se afastar de toda essa dor. Assim você pode voltar a ter a sua vida como tinha antes. Isis completa dizendo. Isso mesmo meu amor. Se for preciso eles vão até te medicar pra controlar essa dor. Eu vou com você. A gente faz isso juntos. Giovanni então responde. Pra ser sincero eu já tinha pensado nisso antes, sabe? Já percebi que não tenho condições de tratar esse problema sozinho. Eu só não fui atrás de um especialista ainda. Porque sei que vou ser julgado pela minha mãe. Na cabeça dela é frescura o que eu tô tendo. Adriana então responde. Meu Deus do céu. Mas a Helena também não alivia uma, né? Parece que ela corre na contramão de tudo que é bom. Me desculpa Giovanni, mas você não pode dar ouvidos pra sua mãe. Ela tem as opiniões dela e não vai mudar por nada nesse mundo. Você vai ter que se esforçar por si mesmo e procurar por ajuda. Se for preciso, eu e a Isis vamos estar aqui pra te ajudar. Não vamos soltar a sua mão nesse momento difícil. Deixando Giovanni emocionado com as palavras dela. Já que o rapaz está ganhando o apoio que não está tendo de sua mãe. Ficando claro que aos poucos, Giovanni vai enxergando que Helena é mesmo uma pessoa que só pensa em si mesma. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita.